Oi preciosa, tudo bem? Nossa, eu tô cansada, tô mole, esse calor acaba comigo e eu tô muito estressada, muito estressada agora, porque ontem a gente ligou a geladeira, né? E, assim, tá congelando a parte de cima e tal, tá tudo congelado a parte de cima dela, mas essa parte aqui de baixo, as coisas não ficam geladas, tipo assim, né? Tipo assim, aí eu falei pro Ney, eu falei, amor, eu acho que vai ter que trocar, porque tá na tomada certa, sabe? Não desligou nem nada, não acabou a força nem nada. Aí o Ney até comentou, será que é porque não tá muito calor? Não existe isso, vida. Nossa geladeira antiga, que quebrou, ela passou por temperatura muito mais alta do que a que tá fazendo recentemente E ela tava gelando super. Sabe quando você coloca uma garrafa de água pra gelar? E quando você pega a garrafa de água assim, ela tá realmente geladinha, que você toma, tá geladinha? Essa não tá, ela só tá fria, sabe? Só fica fria a água. Aí o Ney vai estudar o manual pra ver. Mas, nossa, não dói nem meu dente. Se não dói meu dente, não tá gelado o suficiente. Não tá, sabe, preciosa gelando? Eu tô muito chateada. Eu coloquei essas coisas aqui ontem. Só tá fria, sabe? Tá frio as coisas assim? Aí eu fico pensando, será que é porque a geladeira é assim, separada do coisinho? Aqui tem essa parte aqui, tá falando a parte extra fria. Mas nem aqui tá frio. Sério, aqui não tá frio. Tá uma temperatura assim, um pouco mais geladinha. Mas é só um pouquinho, não é uma geladeira. Enquanto o congelador tá ok, tá? As coisas que eu coloquei aqui ontem à noite estão congeladas, olha. Tá fazendo barulho. Quando você abre aqui, vem um ventinho gelado gostoso. Eu já fiz gelo, ó. Tá saindo pra sair, peraí. Eu fiz gelo. Ah, o gelo já tá aqui, ó. Ó, que coisa linda. O gelo tá aqui. Aqui tem mais gelo nas forminhas, ó. Aqui também já tem gelo feito. E eu fiz esse gelo aqui hoje de manhã, preciosa. Eu coloquei hoje de manhã e ele tá bom. Mas, na parte de baixo, é o que temos. Aí eu tô tão estressada que, sério, o Ney vai ver ali o que pode fazer. Porque deu muito trabalho pra subir a geladeira, pra tudo, né? E aí a gente já não perde a garantia e já manda logo embora e já pega outra, já troca por outra. Porque, nossa, eu tô sem... Sério, eu tô sem paciência, porque eu tô com calor. Eu quero tomar água. Agora o Ney colocou leite gelado pra eu tomar... Fazer o whey protein, porque tá calor e aí só fica bom, assim, mais gostosinho, geladinho, né? Ah, eu tô toda empolgada. A geladeira é nova. Vou pegar meu leitinho gelado. O leite tá quase na temperatura normal, preciosa. Juro, juro. Eu queria que você pudesse sentir aqui, ó. Tava na geladeira, ó. Não era pra tá suando? Eu deixei aqui faz uns cinco minutinhos. Não era pra tá suando? Olha a embalagem. Seca, 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 seca. Essa foi a China. Não é não, não é? Não é, não é. Não é, não é, não é? É grosso, nossa. Passou na garganta aqui, sabe, arranhando? Quando é cheio de coisa assim, não é grosso, assim, não é? Mas é bom? É bebível? É gostosinho? Ah, é gostosinho. Acabei de dar um pouquinho pro Ney tomar, pra experimentar, e aí? O que você achou? É, dá pra tomar. Não, você acabou de falar outras coisas. É, ou sem gostar. Pra ser sincera. Ele falou que é grosso, pesado, e não gostou muito, não. Ele preferiu o outro que não tem gosto do que esse daqui. O outro que não tem gosto é o e-protein mesmo, não é de soja. É a proteína do leite. Mas, eu falei pro leite, você vai tomar, calando. Eu vou tomar. Calando? Não é pra degustar, esse daqui. É pra tomar mesmo, assim. Toma ou não? Só toma. Toma ou não, né? Cara o bicho lá. É da boca, é do bico pra garganta, não passa nem pela língua. Não, tô brincando, parece que é horrível, falando assim. Não é horrível. Só não é gostoso, gostoso não é. É gelo. É gelo? É gelo, a mamãe colocou gelo. Ó, a Jade gostou. Tá gostoso com a mãe? Ela gostou, pessoal. Pra vocês verem como não é ruim. Só a textura que eu ponho. O papai não deixa. O papai não deixa? Ô, meu Deus. Nossa, não gostou isso? Tchau, tchau. Vou fazer um feijãozinho. Já coloquei aqui também um arrozinho pra fazer. E separei aqui a panelinha pra eu fazer o meu peixe preciosa. Eu gosto muito desse peixe. É um peixe refogado que eu faço. Eu gosto muito. Então, eu vou colocar cebola, alho, pimentão, tomate. Vou colocar quatro tomates. Os outros dois são na geladeira. Vou colocar quatro tomates. Azeitona, porque fica muito gostoso, ó. Azeitona assim, sem caroço, já roda a linha. E eu vou cortar o peixe. E pôr pra refogar. Nossa, vai ficar muito bom. 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 Esse peixe tá muito lindo, pessoal. Olha, tá carnudo, limpinho. Nossa, tá muito lindo. Eu tô imaginando ele fritinho na panela com salzinho. Só já ia ficar uma delícia, certeza. Mas, eu vou fazer cozido. E como eu não quero ficar cozinhando todo dia, porque agora tem a geladeira, né? Tem ainda, tem, pessoal. Eu vou trocar de tomada pra ver se funciona ali. E aí, eu vou fazer assim, porque aí tá pra gente comer hoje e amanhã de almoço. Aí, eu tô fazendo o feijão. O feijão que eu tô fazendo, eu não tenho muito tempero pra pôr, né? Então, eu não sei se eu vou temperar tudo ou se eu congelo. Aí, aqui eu vou dar uma cortadinha. O arroz já tá pronto, preciosa. Aí, aqui, ó. Coloquei bastante azeite, coloquei cebola, alho e o pimentão já, ó. E aí... Oi, meu amor. Obrigada. Tá bom. E aí, eu já vou colocar o frango. O frango, não. O peixinho aqui, a azeitona e o tomate. E aí, um pouquinho de sal. Olha como eu cortei, preciosa. Nem muito fino, nem muito... Aliás, nem muito pequeno, né? Nem muito grande, porque acaba que desfia. Quando fica aqui, sabe? Ele vai desfiando. Ó. Eu comia isso daqui na escola. A escola que eu estudava, fazia o frango, o peixe assim. Eu adorava, era o meu prato favorito. Lá na escola. Escola pública, viu? Servia assim, nossa, era uma delícia. Aí, eu não sei a receita deles, né? Mas eu via tudo que tinha lá e tentei reproduzir. Só que essa panela aqui ficou pequena, hein? Ficou pequena. E eu achei que fosse ter suficiente, ó. Mas eu não vou conseguir mexer. Colocando uma panela maior. Olha, preciosa. Eu coloquei aqui um pouquinho de água. Coloquei o sal. Aí, eu achei uma salsa. Dei uma picadinha de salsa também. Mas se eu tivesse mais tempero em pó, eu colocaria. Aí, eu coloquei só um pouquinho mesmo de água, assim. Tipo, dois dedinhos de água. Mas cozinha muito rápido, porque é peixe. E fica uma delícia, sério. Só que o cheirinho já tá maravilhoso. E aí, eu vou deixar cozinhar. Vou ver se eu acho uma tampa que cabe aqui. Pra poder tapar um pouquinho, pra ser um pouco mais rápido. Aí, é só isso. Vou trocar aqui de tigela o arroz. Pra já lavar a panela. E o feijão já tá pronto. Eu cozinho... É... Oito minutinhos, mais ou menos. Deu aqui. Deixo a... Sair toda a pressão, ó. Sozinha. E aí, eu vou ver se tá bom. Provavelmente vai tá bom. Aí, eu coloco o tempero e deixo o caldo engrossar. Porque eu acho mais prático assim. Ele termina de cozinhar aqui, ó. Na pressão, sem precisar tá com o fogo ligado. O Ney foi trabalhar. Ah, pessoal. Você deixou roupa aqui na máquina pra estender. Eu vou aproveitar pra estender. E pra bater mais um pouquinho. Porque essas daqui, ó. É só roupa de cama que ele deixou, ó. Pra poder colocar na máquina. E ele tem que pôr no lixo. São as coisas da geladeira. O isopor. Achou. 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 Esqueci que tem que tirar a roupa do varal primeiro, né, Beth? É. Ok, dá pra poder colocar aqui. Aparece. Ah, dá pra poder. Ah, dá pra poder. É. Quer dizer. É. 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 Vamos! Ensinha! Não é muito difícil. Não. 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 Não..... Attentando a mão. Não... Não. Não ontem. Eu tô suando Porque a comida tá quente Gente, olha esse suor Eu tô comendo comida quente E tá calor Nem pra água tá gelada Nossa E aí, preciosa Eu tô aqui assistindo um vlog, né Eu pensei assim Nossa, eu tô com vontade de assistir um vlog longo Eu fiquei pensando aí No canal de quem que eu vou colocar, né Pra assistir Porque eu assisto alguns e tá a maioria atualizado, né Aí eu peguei e pensei Ah, vou ver o de uma youtuber Que faz muito tempo que eu não via, né Fiquei pensando assim Cara, mas ela sumiu Youtube nunca mais recomendou o canal dela pra mim, né E tal, não sei o que Aí eu fui lá e pesquisei Lidiane Piccoli Aí eu fui ver o vídeo dela Entrei no canal dela, tava marcando que o último vídeo dela foi postado há cinco meses atrás Aí eu falei Tá explicado porque nunca mais o YouTube me recomendou Porque não tem mais vídeo Ela não posta mais Aí eu vi que ela fez uma cirurgia, ó Tô aqui, ó Assistindo o vídeo dela aqui, ó Comendo Terminando de comer já E vi aqui, ó Aí eu fiquei assim, chocada Falei, cara Ela fez uma cirurgia A cirurgia dos meus sonhos Desabdominoplastia Com lipo Aquela coisa Pra ficar tchutchuca, né E aí eu falei Nossa, como assim Ela fez a cirurgia e sumiu Não pode sumir, gente Eu quero ver como é que tá o depois Eu preciso dessa Eu necessito dessa informação É a cirurgia dos meus sonhos Eu adorava Antes eu ficava maratonando O vídeo desse tipo, assim De cirurgia de antes e depois Da barriga Mas aí como eu vi Que eu não ia fazer nada agora Eu comecei a cuidar da minha barriga Em vez só de ficar assistindo Eu comecei a Vocês sabem tudo que eu fiz, né O derma roller e tudo mais Inclusive o Ney Esqueceu de comprar álcool Eu coloquei pra ele Comprar álcool pra mim Porque acabou Senão eu ia fazer o derma roller Mas acabou o álcool 70 E é uma coisa indispensável Mas, gente, sério Eu fui lá no Instagram Da Lidiane Piccoli Pra ver se tinha alguma coisa Já que o último vídeo Foi postado há 5 meses atrás, né Bom dia, gente Já estou aqui, ó No trânsito ando o Eu fui lá noif had A CIDADE NO BRASIL 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 O Gael e a melodia na escola Então tem que comer correndo Tem uns 20 minutos E aí assim Não é fácil sabe Preciosa Editar vídeo Por exemplo É a parte mais complicada Principalmente quando você Não tem muito recurso Porque no computador Você tem que ter Um bom computador Se você não tem Um computador ali Pelo menos médio Mediano Você vai ter muito Mais trabalho Do que já é Normalmente trabalhoso E se você fizer pelo celular Também vai te dar trabalho E você precisa ter um celular também bom Porque o celular precisa ter a capacidade De suportar ali o editor e tudo mais Então assim, não é fácil E também tem toda a questão de lidar com as críticas e tudo mais Eu sei que a Lidiane sofria Algumas críticas, né Do casamento e tudo mais Eu achei muito triste tudo isso, sério Porque se eu estivesse no lugar dela, eu me sentiria muito, muito mal Mas ela fazia a egípcia, né E continuava postando o vídeo Eu até gostava dessa questão, admirava isso, né Mas assim, best E aí é muito mais fácil você ligar a tela do seu celular Gravar um story que não precisa de edição Não precisa de absolutamente nada E você só pegar lá e falar do joguinho Colocar o link, sabe Nossa, é tipo, muito mais fácil Então, nem sei se eu tô julgando ela nem nada Não é porque eu não faria que os outros não fariam, não é mesmo E é com esse dinheirinho que ela tá conseguindo tudo que ela tem Manter o que ela tem Se não, ela estaria no YouTube com certeza gravando o vídeo todo dia Como ela sempre fez Mas é isso, né, best? Pois é E aí Eu tava vendo essa questão da cirurgia Eu vou passar com a minha médica Queria muito fazer Eu falei assim, você também queria? Você faria? Ah, eu faria, best Eu faria depois que eu estivesse toda recuperada Toda... Eu estivesse toda assim, reconchutada Toda... Sabe o que eu faria? Eu faria amorzinho de luz acesa Toda assim, ó Pro Ney Eu faria Eu tô falando Que agora eu tenho vergonha do meu buchinho O Ney nem liga mais eu Sinceramente, eu nem tô julgando ela, preciosa Porque ela faz o que ela acha certo De acordo com a consciência dela E quem participa ou não dessas plataformas Jogando, dando dinheiro Também é cada um Porque a gente tem que ser responsável Pelas nossas ações, né? Ela tá sendo pelas delas Fez a escolha dela E aí quem participa ou quem não participa Quem divulga ou quem não divulga Vai de acordo com o que acredita, né? Então assim, ela escolheu isso Mas eu tava avaliando aqui o canal dela E eu posso falar mais ou menos quanto ela ganha Porque ela faz parte do mesmo nicho que eu Então CPM com certeza é bem parecido Ela faz muito mais visualização, né? Então ela tem um valor muito melhor Que ela ganha por mês do YouTube E lembrando também que é dólar, né? Então acaba compensando Mesmo eu sabendo que dá trabalho sim Você postar vídeo no YouTube Editar e tudo mais Mas olhando a visualização dela Eu ia ficar muito feliz Se eu ganhasse o que ela ganha O que ela ganhava pelo menos, né? Antes de parar de gravar vídeo pra cá Julgando assim Mais ou menos com a quantidade de visualização que ela faz O tamanho do vídeo que ela faz E sendo ela do mesmo nicho que o meu canal Ela deve ganhar mais ou menos aí Pra gravar esses vídeos Postar no YouTube Uma média de 12 mil reais por mês Por aí Eu tô chutando baixo Ela pode ainda ganhar muito mais Isso só com o YouTube Sem falar as propagandas que ela faz, né? Paga pra alguma empresa Só que ela ganha esse valor Editando vídeo Gravando a rotina dela, né? O que dá trabalho preciosa Principalmente quando você é mãe de família Quando você tem filho, né? E mais ainda se você não tem rede de apoio Ela até tem a mãe dela que ajuda O marido dela que ajuda Mas tendo um certo trabalho Ela ganha isso Imagina se ela fez essa troca Quanto ela não ganha na plataforma de jogo Tendo um bem, bem menos trabalho Entendeu? Então assim É complicado pra mim Mas ela até fala nesse vídeo Então eu fui juntando todo mês Um dinudinho E outra coisa que me ajudou muito, gente Os joguinhos Sério Tipo Quando eu falo pra vocês Que o jogo tá pagando Eu consigo lucrar muito Sério Eu acho que eu lucrei Metade do valor Basicamente Dá minha cirurgia Que não é barata Somente com joguinhos Mas também trabalha com marketing digital Só daí você tira uma base Que ela tá realmente fazendo Bastante de dinheiro com isso E que pra ela É isso que tá valendo agora No momento Porque ela tá conseguindo Manter a vida dela Num padrão até melhor Do que quando ela Se esforçava mais E tinha mais trabalho Aqui no YouTube Assim como outras youtubers, né? Que também Abandonaram E faziam muito mais visualização Até o dobro O triplo de visualização Que a Lidiane fazia Aqui no YouTube E hoje Não dá mais as caras aqui E quando aparece Vem cheia de desculpa Como se a gente não soubesse Que é por causa de joguinho Não é mesmo? Lembrando que eu não tô julgando Quem joga Ou quem divulga esse joguinho Se você joga e ganhou Se você joga e perdeu Ou se tem gente Divulgando e ganhando Rios de dinheiro Ou divulgando e não ganhando nada A minha vida não muda nada Com isso, preciosa Não muda porque eu não divulgo Não é uma coisa Que eu concordo em divulgar Não muda porque eu não jogo A única vez que eu joguei Foi pra poder gravar Conteúdo Pra poder mostrar pra vocês Como é que foi A minha experiência Nesse joguinho Nessa plataforma E também Eu não consumo Esse tipo de pessoas Que ficam só divulgando isso E não traz nenhum Outro tipo de conteúdo relevante Terminamos de jantar E o que chegou? Um bolo Um bolo de sobremesa Lá da Raíza Que é um bolo favorito Da mamãe seu também, né? Gente, eu amo esse bolo Eu ia fazer um bolinho agora Pra gente Nem vou fazer mais Porque o Ney comprou Lá na Raíza, ó Tá escrito Franz Ney aqui, ó Geralmente vem escrito Cristal Porque foi o sem vergonha Do papai que comprou, né filha? E nem falou nada pra gente Só o moço buzinou aqui, ó Aí ele me ligou e falou Olha, se chega alguma coisa aí Você fala 17,40 Tá aqui Eu queria lavar aqui O quintal preciosa, olha O quintal não, o corredor Vamos, meu amor, subir? Vamos A gente pode subir já Eu não sei se esse daqui Que o Ney colocou é lixo Ah, são as roupas Que estavam na caixa Pra doação O Ney colocou no saco Porque eu quero lavar aqui Mas eu quero lavar com água e sabão Olha como eu prendi o cabelo dela Fiz um cócara e já Tá tudo saindo Porque ela não para de suar Opa, quase que eu caio Olha como tá encardida a escada Quero lavar Isso daqui é só lavando Esfregando com água e sabão Olha a turminha Já chegando e tirando a roupinha E aí, ó Chegaram Fui lá buscar a turminha preciosa E vou dar bolha agora Esqueci de colocar pra lavar isso daqui, ó Ah, a gente tá o chinelo Ela não gosta de chinelo não, viu Preciosa Ela gosta de andar só de tênis Vou pôr ela pra lavar Senão já era pra tá lavado Porque eu nem bateu roupa só deles Não era pra ter colocado Que coisa mais linda Olha, Preciosa Que bolo lindo Olha Uma delícia Ele é bem chocolatudo Vou dar um pedacinho Para as crianças comerem Que coisa mais linda Essa é a mood E aí, ó N'to Essa é a mood É a mood E aí, ó Se lágrima Tchau. Fala aí, filho, o que você falou da comida? Da doção. Ele falou assim, muito bom, mãe. Coisa linda da minha vida. Já não dá um boche na bochecha. Meu, por Juju, tomou banho? Não quer você ir no banho. Não quer tomar banho? Fez um show, Brasilda, mas dei um banho nela. Mas você tomou banho? Não. Você não quer? Ela tá brava ainda. Você tá cheirosa? Você tá cheirosa, mamãe? Você tá suada? Tá suada? Não tá, não. Deixa eu ver. Não tá mais, não. Tava toda suada. Eu dei um banho nela. Só que foi bem rápido. Só joguei água no rosto e tal. Só com água mesmo. Não queria tomar banho, não. E você queria tomar banho? Você queria, né? Que você falou. Eu falei, quem quer tomar banho? Você falou, ei, não. Deixa eu ver o dente, filha. O outro tá começando. Deixa eu ver. Deixa eu sentir. Abre a boquinha. Deixa eu sentir. Esse daqui, cadê? Cadê esse outro dente que não quer aparecer? Tá rasgando. Tá rasgando. Ah, então tá bom. Esse aqui sabe, né? Vamos se enxugar, vamos. É minha pulseira. Eu achei que a Jade fosse querer tomar banho junto com você. Fosse querer ficar com você. Mas vamos lá, se enxugar no banho. Tô na hora de deitar já. São oito horas, preciosa. Mas por que você não dorme nove horas? Porque você não dorme nove horas? Pra que você quer dormir nove horas? Eu não entendi. A gente dorme oito ou nove? Vocês dormem oito, oito e meia. Esse é o horário que vocês dormem. Agora são oito horas. Oito e meia? Oito e meia. Agora é oito horas. Aí a mamãe já arrumou o quarto. Já deu banho, já comeu. Aí é hora de dormir. Olha o estado. Eu vou abrir aqui a janela, porque eu fechei. Pra ela tomar banho. Eu estou derretendo. Eu estou a derreter. Mas eu vou limpar tudo primeiro a casa, colocar isso pra dormir, pra depois eu tomar um banho. Aparecer dignamente aqui. Porque hoje, olha, o negócio vai pôr aqui, ó. Ó, o meu baby hair. O meu adolescente hair. Como é que tá? Precisando de um alisamento na raiz. Pra ficar baixinho. Você sempre faz um baby hair. Eu sempre faço um baby hair porque eu acho lindo. Você tem natural. A mamãe não tem. A mamãe só tem testa. Cabelo de testa? Boa noite. Boa noite, Clarice. Boa noite. Boa noite, Melasia. Boa noite, Jade. Boa tarde não. Boa noite. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, gente. Dormem bem, tá? Não, fecha aí. Tá bom, mamãe não... Tá, mamãe não vai fechar, não. Coloquei as crianças pra dormir. Lavei a louça, como não passe de mágica. E tomo meu banho. E pra finalizar meu dia, toda vez, agora eu tô passando na raiz do meu cabelo, o meu rapunzel da Lula, que é o tônico pra crescer o meu cabelo, preciosa. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, no box de informação. Eu já medi ele, pra gente ter noção do antes e depois, e daqui a um mês a gente volta pra ver o resultado, tá bom? Que eu vou vir mostrar aqui pra você. Mas eu tô usando todo dia. Quando eu não passo antes de dormir, eu passo algo pela manhã. Mas eu sempre passo no meu couro cabeludo e faço uma massagenzinha, porque eu estou aí num projeto de me melhorar. E o meu cabelo é uma das minhas prioridades também. E é isso, beijo. Obrigada por ter ficado até o final. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Obrigado pelo like e pelo comentário. E tchau, até o próximo vídeo, sua linda.